Comércio com horário estendido a partir de sexta-feira. Governo de São Paulo permite que estabelecimentos fiquem abertos até às 11 da noite. Vacina da gripe será tomada por qualquer pessoa a partir da semana que vem aqui no estado de São Paulo. A procura da dose pelo público-alvo está longe de ser o ideal. E veja também, setor de eventos está na expectativa para a retomada com segurança, é claro. Vem comigo essas e outras notícias agora no Jornal da VTV. Oi gente, boa noite. Desde já, muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Seja bem-vindo, eu sou Marina Maimoni e a partir de agora você acompanha as notícias do Jornal da VTV comigo. Não só aqui na telinha, mas também nas redes sociais. E a gente já começa essa noite falando sobre um anúncio feito pelo governo do estado. O horário de funcionamento do comércio será estendido a partir da próxima sexta-feira. E os alunos do ensino superior retomam as aulas presenciais. E aí Obrigado.